Eu acabei de acabar a live aqui hoje e eu disse para o pessoal que hoje foi a minha última live durante algum tempo. Eu preciso esparecer um pouco a cabeça, viver um pouco. Eu estou há quatro anos aí ininterruptos praticamente, só tirando umas mini férias ali no fim de ano, sem parar. Agora que eu finalmente terminei o sacramento, concluí o projeto que mais estava ocupando a minha cabeça ultimamente, foi um projeto também que desgastou muito a minha cabeça. 2022, no geral, foi um ano que desgastou muito a minha cabeça. Emagreci um pouco, já não posso emagrecer mais porque eu já sou muito magro. Então eu preciso voltar a viver, voltar a me colocar como prioridade, não colocar meu trabalho como prioridade, pelo menos durante um tempo. Então eu parei com as lives, por enquanto. Não sei quando eu volto, mas por enquanto vou parar as atividades. O Balela vai continuar aí com o Zero. Às vezes eu pretendo aparecer para gravar um episódio ou outro, mas no geral o Zero vai tocar as coisas sozinho. Já conversei com ele, já está tudo combinado com ele já. Espero, estou conversando aqui, só um minuto, só um minuto. Eu vou acabar voltando, não sei quando, mas pretendo voltar de uma maneira diferente, preciso me reinventar e preciso desse tempo para mim. Só isso. Então a gente se vê, não sei quando, mas a gente se vê. É isso que eu posso dizer. Então é isso, espero que todo mundo entenda. Já falei isso na minha live lá hoje, no final da live já falei sobre tudo isso. Falei um pouco melhor, um pouco mais extensamente sobre. E é isso, queria agradecer a todo mundo aí. Obrigado, gente. A gente se vê.